Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço uma rosa simples em aquarela Então anote os materiais e vamos começar Na unha onde eu fiz a decoração, passei uma camada do esmalte branco, limpei as laterais e fiz uma francesa sorriso nas outras unhas Primeiro eu comecei contornando, fazendo um U Esse pincel que eu estou usando é o pincel de detalhes da Amada's Beauty Care e a tinta branca Aí depois de ter feito isso, eu venho com o esmalte branco, passo duas camadas, sempre deixando secar a primeira camada pra depois passar a segunda E aí na unha onde eu vou fazer a decoração em aquarela, eu vou passar uma camada da tinta branca Ela tem que ser acrílica, fosca Esse é o pincel chanfrado, também da Amada's Beauty Care Vou deixar o link desses pincéis aí na descrição do vídeo, tá meninas? Eles são muito bons E aí nas outras unhas onde eu fiz a francesa, eu passo uma camada do esmalte cristal, é o cristal da Risqué Agora pra fazer a técnica da aquarela, eu uso esse pincel aí, que é o da Condor 415, número 6 E pra unha eu uso o número 0 Esse pincel aí é de cerdas naturais Esse aí é o pelo de Marta Você vai precisar de um copinho com água também E a tinta aquarela Então vocês podem perceber aqui que a tinta secou no Godet Tá seca Então pra poder usar ela, vocês vão ter que molhar as cerdas do pincel Depois vocês vão molhar o pincel na água e aí depois retirar o excesso no papel toalha E aí espalhando a tinta e retirando o excesso, sempre no papel toalha E fazer o efeito aquarelado E aí vou mostrar a primeira opção que vocês podem fazer na unha Que é primeiro fazer todo o desenho Faz o desenho da rosa Essa rosa é bem simples de fazer ela Faz umas ondinhas assim Pronto Agora vocês vão molhar o pincel Retirar o excesso E aí começar A fazer o efeito Então vocês vão fazer dessa forma Na unha Então vocês podem fazer dessa forma na unha Ou então fazer também dessa outra maneira A primeira aqui é você fazer o primeiro traço E aí imediatamente fazer o efeito Fez Aí venho molhando a água Sempre retirando o excesso E aí vocês podem fazer a folha da mesma forma E é muito importante que retire o excesso da água E agora na unha Faço a mesma coisa Fiz o contorno todo E aí E aí E aí E aí depois molho lá o pincel Retiro o excesso E aí depois venho Fazendo o efeito aquarelado Colocando um pouquinho de água E aí Sempre retirando o excesso no papel toalha E aí 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 Na folhinha Vocês vão fazer a mesma coisa vocês vão passar a tinta e aí depois colocar a água e retirar o excesso e aí vocês vão finalizar todas as unhas com extra brilho apliquei uma pedrinha e tá pronto é isso, eu espero que vocês tenham gostado deixe seus comentários aí embaixo e também me sigam lá nas redes sociais que é Aline Make Lion no Facebook e no Instagram e clique em gostei e se for nova que se inscreva pra poder não perder nenhum vídeo beijos e até o próximo vídeo tchau